Agora há pouco ocorreu uma reunião na sede do Tribunal de Justiça de Alagoas, onde representantes da Prefeitura e do Ministério Público Estadual discutiram a necessidade da volta dos pardais. Quem tem mais informações é o repórter Watson Correia. Boa tarde, Watson. Boa tarde, Sabrina, e a todos que acompanham o Jornal do Dia. A reunião ocorreu de forma rápida e foi presidida pelo juiz Igor Figueiredo. Porém, participaram o Ministério Público Estadual e representantes da SMTT. Porém, não ficou definido uma data específica para que os pardais voltem a funcionar aqui em Maceió. A SMTT pediu celeridade, alegando o crescimento de acidentes. Pedimos celeridade devido à necessidade e à emergencialidade do processo por conta do aumento do número de acidentes com o desligamento dos equipamentos. E isso tem trazido esse atraso, essa análise, tem trazido um crescimento, é isso? Óbvio. Com a vigência da liminar que impede o funcionamento dos equipamentos, a gente já verificou um aumento de 100% no número de acidentes, um aumento de 167% no número de infrações, ou seja, chega a ser, inclusive, um problema de saúde pública. E o nosso trânsito fica muito mais perigoso no momento em que não é fiscalizado, é eletronicamente, como acontece em quase todas as capitais do mundo, e Maceió não deve ficar sem essa fiscalização. Os documentos que estavam faltando foram entregues pela SMTT na audiência de hoje. Uma advogada está vivendo uma situação no mínimo curiosa. Ela é a única candidata do Partido Novo à vaga de deputado federal, mas o registro corre o risco de não ser aceito graças a uma lei criada justamente para beneficiar as mulheres. Veja com Júlia Oliveira e Luísa Uchoa. Maria pretende se candidatar ao cargo de deputada federal no pleito deste ano. Ela é filiada ao Partido Novo, reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, em 2015. Em Alagoas, é a primeira eleição com representantes dele. E isto se a candidatura única da advogada for aceita pelo TSE. De acordo com o artigo 10 da Lei Federal 9.504,97, em uma candidatura proporcional, ou seja, para deputados, por exemplo, tem que haver representantes dos dois sexos, masculino e feminino, sendo 70% de um gênero e 30% do outro. É um caso sui generis no Brasil, porque enquanto o meu partido no Brasil inteiro estão buscando mulheres para serem candidatas, somente em Alagoas estamos buscando homens para serem candidatos para cumprir uma cota de gênero que exige a participação das próprias mulheres. Ou seja, eu sou a beneficiada da cota e sou inviabilizada no meu direito a me candidatar. Este advogado, especialista em direito eleitoral, explica que a participação feminina nas eleições é uma pauta muito defendida no Congresso, mas é preciso respeitar os critérios estabelecidos por lei. Ele disse ainda que desde 2016, o Ministério Público Federal investiga a candidatura de mulheres laranjas em todo o Brasil, aquelas que não têm pretensões políticas e se filiam aos partidos só para cumprir as exigências legais. No caso de Maria, não haverá impedimento legal. Na nossa visão, não há qualquer inviabilidade jurídica de um partido lançar a candidatura de apenas um deputado federal, o que não feriria, nesse caso, essa lógica de divisão e o mínimo de igualdade entre os gêneros. Maria diz que não vai desistir e está disposta a entrar na Justiça para lutar pelo direito das minorias. E também não pretende se filiar aos partidos já existentes, porque acredita nos ideais do novo. Ela vai lutar até o fim. Seria um desgaste, mas eu estou pronta para enfrentar qualquer desafio, inclusive indo para a via eleitoral, indo para a Justiça Eleitoral, pleitear sim esse direito. Boa sorte para ela. Motoristas que fazem transporte por aplicativos, a exemplo do Uber, fazem um protesto. É uma manifestação nacional. É que está para ser votado no Congresso Nacional um projeto de lei que muda as regras para esse tipo de transporte. Ao vivo, mais informações com Ludmila Calheiros. Boa tarde, Ludmila. Oi, Sabrina. Boa tarde para você. Boa tarde também a todos de casa que nos acompanham aqui no Jornal do Dia. Olha, Sabrina, os motoristas por aplicativos estão encerrando agora esse protesto aqui na orla do bairro de Cruz das Almas. E eles estão protestando, na verdade, contra esse projeto de lei desde o ano passado. Segundo os motoristas por aplicativo, essas mudanças que estão sendo propostas vão impactar bastante o trabalho deles. Uma dessas mudanças, por exemplo, é referente ao local onde eles vão poder realizar o transporte de passageiros. Por exemplo, em caso de aprovação desse projeto de lei, os motoristas por aplicativo só vão poder transportar os passageiros dentro dos municípios onde o carro, o veículo, ele foi emplacado. Agora, tem outras alterações também. Quem vai dar detalhes sobre tudo isso para a gente é o Anselmo Romão, que é presidente da Associação Alagoana dos Motoristas por Aplicativos. Anselmo, a gente já vinha conversando, inclusive, vocês já vinham apontando essas mudanças que poderiam impactar bastante, né? Como é que vocês acompanharam toda essa tramitação desse projeto? É, pessoal, muito boa tarde a todos. A gente acompanhou com aflição, na verdade, mais essa tentativa. São palavras bonitas, uma regulamentação para a gente, que seria até bom, na teoria. Mas quando se pega o trâmite legal, quando se pega as entrelinhas da lei, a gente vê que não é uma regulamentação, é uma expulsão. E o que eu tenho para falar para vocês que estão em casa, o que eu tenho para falar para os deputados que estão prestes a votar nessa regulamentação maldosa, maquiavélica, que vai deixar aqui em Maceió, são 7 mil motoristas cadastrados. Prestem bem atenção nesse número. São 7 mil possíveis pais e mães de famílias que hoje, alguns tudo bem, que são um complemento de renda, mas outros não. É o único, é a única fonte de renda para vir uma lei para um deputado petista, dizendo que se o carro não estiver no meu nome, eu não posso trabalhar. Se o carro, por exemplo, tiver a placa, eu rodo em Maceió e a placa for de Rio Largo, eu não posso trabalhar. Se o carro não tiver uma placa vermelha, eu serei simplesmente expulso da plataforma. Não só eu, como todos que estão no momento. Ninguém se enquadra nisso. Não pense você que você vai conseguir mais um cadastro da plataforma. Não vai, porque o município vai passar a ter total poder sobre a plataforma. E isso é um absurdo. Esse projeto, né, existia na verdade um projeto de lei complementar, que foi encaminhado para o Senado, foram feitas algumas emendas, né, e agora virou projeto de lei. Vocês estão com medo dessa votação? É porque é o seguinte, eles fazem a coisa muito maquiada. O PLC 28, já conhecemos bem, sabe, foi para o Senado, foi votado, depois de muita polêmica, muita mobilização nas ruas, muita mobilização nas redes sociais, houve algumas emendas, que salvaram a gente, que possibilitaram até a gente trabalhar. Mas esse PLC 28 transformou-se no 5587. Olha, olha aí a pegadinha. O 5587 contém emendas, que salva a gente em algumas coisas. Porém, junto com esse 5587, está o PLC 28 na mesma pasta. Será votado essa semana. Eles querem votar o PLC 28, eles querem derrubar as emendas. Só que tem o seguinte, estamos de olho. Isso aqui, ó, é só para mostrar a vocês, deputados, que não estamos dormindo. E não vamos aceitar quietos, calados, omissos. Nós não vamos ficar calados, engolindo o que vocês querem. Sabe por quê? Porque são 7 mil possíveis pais e mães de família que não têm emprego. Uma crise que assolou o país, há mais de 13 milhões de desempregados. Você vai dar emprego para esse pessoal aqui? Vai? Fica a pergunta. É isso, obrigada pelas informações, Anselmo. Só para reforçar, viu, Sabrina? Algumas dessas mudanças, como eu já havia falado, O pessoal, em caso de aprovação desse projeto de lei, Só vai poder transportar os passageiros dentro do município onde o veículo está emplacado. Também vai ser preciso que esse veículo tenha um emplacamento vermelho, né? Assim como os táxis. E a prefeitura é que vai definir quem é que vai poder fazer ou não esse transporte através dos aplicativos. Como o Anselmo falou, são mais de 7 mil motoristas por aplicativos aqui em Maceió Que devem ser realmente atingidos caso esse projeto seja votado Aprovando realmente o que o texto vem apresentando. Eu volto com você no estúdio. Ludmila, muito obrigada pelas informações. Nós vamos acompanhar toda essa novela aí. Até amanhã, viu? Em instantes, CSA e CRB vencem a rodada do Campeonato Alagoano. O azulão agora é o líder da competição. Voltamos já.